Antropologia Pode ir? Oi gente, hoje nós vamos tentar responder pra vocês aqui no canal o que que é Antropologia Música 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 Bem, eu demorei mais ou menos 10 anos entre a minha graduação meu mestrado e meu doutorado pra tentar aprender e tentar entender o que é Antropologia. Eu ainda acho que eu tô no caminho, né, me especializando e eu vou ter sempre muito mais pra aprender sobre o conceito e sobre as particularidades da área, mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, falar um pouquinho de uma maneira simples, o que que é o conceito de Antropologia pra que vocês não precisem fazer uma graduação um mestrado e um doutorado se vocês não quiserem Então, vamos lá! Música Pra começar, Antropologia a gente pode dividir a palavra em dois pedaços antropo, que significa homem e logia, que significa estudo então, numa tradução literal seria estudo do homem ou estudo da humanidade. Sempre vale lembrar que o homem aqui não é o homem o homem, né, o sexo masculino é humanidade, o conceito de humanidade que a Antropologia se debruça. A Antropologia ela pode ser dividida, na maneira clássica em duas correntes a antropologia biológica, ou física e a antropologia cultural pra entender o conceito de cultura vocês podem ler esse livro que é fácil de achar nas livrarias ou mesmo em pdf, na internet ou vocês podem assistir o próximo vídeo do canal, onde eu vou falar um pouquinho sobre ele e sobre os conceitos do autor já na divisão norte-americana seriam quatro tipos de antropologia a antropologia cultural aquela que se debruça sobre as questões dos sistemas simbólicos como a religião, o comportamento a linguística, que estuda a produção da fala e da comunicação entre povos a antropologia física ou biológica que estuda os aspectos genéticos da humanidade e a arqueologia que estuda os fósseis os homens e a humanidade antiga que já viveu na Terra cada uma dessas correntes ela tem um método muito específico questões muito particulares e modos muito diferentes de serem feitas mas todas elas tem algo em comum é claro que é o estudo do homem do homem-humanidade no Brasil, pra gente poder aprender antropologia, você tá aí assistindo se você quiser, se você tá ouvindo o canal e você se interessa você pode se inscrever num curso de ciências sociais o curso de ciências sociais ele é composto por três áreas basicamente a sociologia, a ciência política e a antropologia então você pode fazer a graduação de ciências sociais e se especializar no final dela em antropologia ou nas outras duas, se você for cooptado pelo meio do caminho ou você pode já existem alguns cursos de graduação no Brasil só de antropologia então você vai lá, se inscreve e faz um curso de graduação só em antropologia as disciplinas que a gente tem nesse curso elas são das mais variadas elas vão desde métodos de pesquisa antropologia da arte, antropologia da música etnologia antropologia política, antropologia jurídica tem todos os tipos de áreas de antropologia que você pode estudar uma das minhas preferidas inclusive é a antropologia audiovisual vocês podem ver aqui tem uma câmera e é o que eu gosto de trabalhar dentro da antropologia considerado por muitos como o pai da antropologia a gente tem um cara chamado Bronislaw Malinowski ele escreveu em 1922 o livro chamado Os Argonautas do Pacífico Ocidental que é um relato de campo do trabalho que ele faz entre os anos de 1914 e 1918 nas Ilhas Trobriand e o Malinowski inaugura com esse livro um novo método de trabalho para a antropologia que a gente chama de etnografia a etnografia é um dos métodos de pesquisa que se usa para se fazer antropologia e significa coleta de dados então o que é fazer etnografia? ela baseia-se sobretudo no contato entre o pesquisador o antropólogo ou a antropóloga com outro grupo que vai ser estudado com o outro né aí o outro a gente coloca entre aspas para não ficar tão distante de nós o outro nunca está muito distante ele está sempre muito próximo o que esse outro pode ser? pode ser uma tribo, pode ser um quilombo ou pode ser qualquer outro tipo de grupo e organização social existem antropólogos e antropólogas que estudam em centros rurais ou mesmo em centros urbanos e estudam aquelas pessoas que não parecem tão diferente de mim ou de você e a gente pode pegar como exemplo os estudos mais recentes que tem da antropologia urbana que se volta para as populações LGBT para moradores de rua para pessoas em situação de privação de liberdade para desportistas, atores organizações religiosas então existe essa parte da antropologia que estuda também as grandes populações urbanas que não são tão diferentes de nós e que não são tão exóticas vou botar entre aspas não são tão exóticas quanto os primeiros estudos que se faziam daquele outro que está lá do outro lado do planeta está lá do outro lado do Atlântico e que então parecia muito diferente e merecia ser estudado então sabemos que a base da pesquisa etnográfica é o trabalho de campo esse trabalho de campo ele se dá por meio do contato intenso e prolongado que a gente também pode entender como observação participante e que pode acontecer em qualquer momento e às vezes esse tipo de trabalho se estende por mais de um ano entre o pesquisador e as pessoas que o pesquisador escolheu pesquisar estudar, conviver então tem muito caso de pesquisadores antropólogos que vão, por exemplo se deslocomovem dos grandes centros de estudos e vão até populações indígenas na Amazônia ou vão viver com quilombolas por um tempo e aprendem todo aquele conjunto cultural daquela população nova ou temos os antropólogos que ficam nas cidades estudando, por exemplo no meu caso, os esportistas mas que eu convivi com essas atletas por um período bem longo também de ir para treino, de ir para campeonato então o trabalho do antropólogo o trabalho de campo é estar em contato com essa pessoa que parece diferente que é super diferente e pode ser mesmo super diferente e trazer essa diferença para o leitor trazer essa diferença e transformar isso num fazer científico assim como a humanidade e o desenvolvimento do pensamento a antropologia mudou muito ao longo dos anos mudou nos seus métodos nos seus objetivos, nos seus enfoques e nos seus paradigmas até o século XVIII o saber antropológico estava presente na contribuição dos cronistas, dos viajantes dos missionários e dos comerciantes que se deslocavam pelos territórios que traziam nos seus relatos orais ou escritos descrições sobre esses novos povos encontrados ao longo do caminho esses novos e diferentes povos encontrados e essas descrições traziam a forma como esse outro vivia e se comportava no mundo ou seja, como o outro cultivava os seus hábitos e normas como o outro interpretava seus mitos e rituais como o outro desenvolvia e expressava a sua linguagem foi só no final do século XVIII que a antropologia então adquiriu a categoria de ciência e no começo, lá no século XVIII tinha como objetivo a análise das diferentes raças humanas dentro da antropologia existem então algumas correntes teóricas e algumas que são utilizadas até hoje na análise dos dados de campo então a gente tem a antropologia evolucionista a antropologia difusionista a antropologia francesa a antropologia funcionalista a antropologia estrutural o culturalismo a escola de cultura e personalidade a antropologia interpretativa e a antropologia pós-moderna sobre cada uma delas a gente vai falar em outros vídeos então é isso por hoje gente se vocês gostaram dá um like aqui no vídeo se vocês não querem perder os próximos vídeos do antropologia se inscrevam no canal e deixem um comentáriozinho aqui na caixinha de comentários aqui embaixo tchau e até a próxima tchau tchau tchau